Olá galera, hoje eu tô aqui no Slap Battles pra falar pra vocês como conseguir a nova luva Bob e vou fazer um showcase dela. Então, deixa o like e bora começar o vídeo. Falou! Ai meu Deus do céu. Então, pra conseguir a luva Bob, então você tem que ter a réplica e tipo, você tem que ficar... Pô, consegui na primeira vez. Tipo, você tem que ficar spamando o poder da réplica até aparecer esse Bob aí. Aí você vai conseguir a Badick. Tipo, então eu consegui na primeira vez. Tipo, não, eu já tenho a luva Bob, eu já tenho. Eu já tenho, mas tipo, nessa vez aqui eu já consegui. Eu já consegui de primeira. Ah meu Deus, o Bob tá me perseguindo. Eu já vou me matar aqui no Bob? Senão ele fica me perseguindo. Ok. Então, tipo, pra, tipo, você conseguir, você só tem que ficar aqui, ó. Você tem que ficar spamando o clone até aparecer o Bob. Aí você vai ganhar a Badick. Tipo, você só tem uma chance 1 em 1.000 pra conseguir o Bob. Você tem uma chance de 1, de 1.000 pra conseguir a Bob. Pra você conseguir a Bob Magic. A Badick Bob. E tipo, o criador do jogo falou que é uma das luvas mais raras. E olha, é mesmo. Porque tipo, porque tipo, eu demorei um pouquinho pra conseguir, mas tipo, é. Agora bora pro Showcase. Agora bora pra segunda parte que é o Showcase. Então tá aqui, né. A luva Bob bem assustadora. Aqui, ó. O The Bob Magic. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem o Bob. Aqui, ó. Se você ver o Power Speed e habilidade. Só é tudo Bob. É Bob. É Bob. Aí, ó. A descrição ali. Bob realmente gosta de pessoas. É aí. Ok. Bora equipar a luva do Bob. Bora equipar a luva do Bob. Agora, bora pro Showcase. Aqui, ó. Tá aqui a luva do Bob. Aqui, ó. Como você pode ver o efeito da luva. É o... É a cara do Bob. Aqui, ó. E o poder é esse daqui, ó. Spawn um fantasma. Que esse fantasma vai caçar a sua vítima até ela morrer. Tipo, tipo, só desaparece o Bob quando... Quando ela conseguir a vítima. Ou é o espanalto o Bob. Aí, ó. Ele vai lá, ó. Vai lá. Infinitamente. Ele não liga. Ele só vai ficar seguindo até a vítima morrer. Aí, tipo, ó. Pum. Aí, ó. O Bob conseguiu pegar ele. Pronto. Aqui, ó. Já vou até espanar outro Ghost aqui. Vai, Bob. Meu Deus, o Bob. Tipo, essa é uma luva, tipo, bem OP, pra falar a verdade. Tipo... Tipo... É muito OP. Tipo, dá hit kill na vítima, véi. Aí, aqui, ó. Morreu já. F. Tipo, muito OP o Bob. Então, né. Essa é a luva do Bob. Então, né. Essa é a luva do Bob. Bem legal. Luva do Bob. Bem legal a luva do Bob. Legal de... De ficar usando. E bem OP. Então... É isso, galera. Esse foi o vídeo. Só foi isso mesmo. Tipo, falando sobre a luva do Bob. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por assistir. Agora, falou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.